Por detrás daquela fábrica no Piramu Mora o dono da farmácia e o que tem a ver com as calças E por falar em farmácia eu me lembro Da moça que morava na casa, poucas casas da casa onde eu morava Ela era gordinha, magrinha, lourinha, moreninha, bonitinha, feinha E não gostava de mim Ela era gordinha, magrinha, lourinha, moreninha, bonitinha, feinha E não gostava de mim E é porque meu pai Tinha um parente que era amigo do soldado Que morava em frente à casa do vereador E é porque meu pai Sinto na estrada pra lhe esquecer Por detrás daquela fábrica no Piramu Mora o dono da farmácia e o que tem a ver com as calças E por falar em farmácia eu me lembro Da moça que morava na casa, poucas casas da casa onde eu morava Ela era gordinha, magrinha, lourinha, moreninha, bonitinha, feinha E não gostava de mim Ela era gordinha, magrinha, lourinha, moreninha, bonitinha, feinha E não gostava de mim E é porque meu pai Tinha um parente que era amigo do soldado Que morava em frente à casa do vereador E é porque meu pai E é porque meu pai Tinha um parente que era amigo do soldado Que morava em frente à casa do vereador Mas eu vim embora e você Não passa de um ponto preto posto por uma mosca No meu pensamento E eu vim com todo juvento na estrada Pra lhe esquecer E eu vim com todo juvento na estrada Pra lhe esquecer